Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós tratamos aqui de segunda a sexta, nesse horário, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. As perguntas que vocês quiserem fazer e façam, porque sempre tem um especialista aqui para respondê-las, podem ser feitas através do telefone 3230 1530, do nosso WhatsApp, que é 984516352, 984516352, ou então também através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Estou esperando as perguntas de vocês, está bem? Está mais hoje que nós vamos tratar de direito do consumidor e eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez aquele que eu sempre repito, é uma das pessoas que para mim é um dos maiores entendedores do direito do consumidor no Brasil, que é o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Boa noite, Machado Filho. Mais uma vez, satisfação. Tudo bem? Aqui pronto para o jogo de hoje de noite? Difícil, né? Difícil, mas... Mas eu acho que sim. Vai ser hoje. É, vai. Então, tá. Eu tenho várias perguntas aqui, professor Bonato. Vamos lá. E eu tenho a primeira, que eu vou atender a dona Marisa, lá de Canoas, porque ela telefonou uma semana, uma segunda-feira e a gente não teve tempo de colocar a pergunta dela no ar. Ela teve o carro roubado, a dona Marisa, e ela foi até o... junto com o carro, levando todos os documentos dela. Ela foi até o Detran, com o BO, que ela fez na polícia, para pedir uma segunda via da carteira. E lá disseram a ela que ela teria que aguardar 15 dias para que eles verificassem se ela tinha ou não direito a uma segunda via gratuita da carteira. Ela alegou que tinha que dirigir, não podia esperar tanto tempo. Isso aí está certo, doutor Valente? Claro que não. Esperar 15 dias. Imagina se é um motorista de táxi, um motorista de ônibus. E a dona Marisa pode precisar do carro também para todos os afazeres dela. Se ela é professora, tem que se locomover. Claro que não. Dona Marisa, procura um advogado. A senhora já fez tudo o que poderia fazer. Procura um advogado. Está lá no artigo 22, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Quando o órgão público causa danos às pessoas, no seu caso aí, consumidora desse serviço, a senhora, tudo que tiver de prejuízo pode cobrar do DETRAN. O DETRAN é uma autarquia e entra em juízo contra ele. Vamos discutir isso aí. Tem nada de ficar vendo se tem direito ou não tem. E o boletim de ocorrência da polícia não é um documento que tem fé pública, mas é por isso que o cidadão se decepciona com os órgãos públicos. Na hora, se eu sou juiz e ela entra em juízo, eu defiro uma liminar para sair a carteira na hora ou uma autorização para ela dirigir. Nós temos que ter confiança na palavra do cidadão e nos boletim de ocorrência da polícia, principalmente. Dona Marisa, a razão está com a senhora. Ela tem como recorrer. Tem como, sim, claro, e procura um advogado e parece que o DETRAN está, com todo o respeito, enrolando, toma uma medida judicial e peça antecipação de tutela judicial. A senhora vai ver se o juiz não vai dar uma liminar. 15 dias para dizer se ela tem direito. Para dizer, aí mais 30 para receber a carteira. Quanto tempo vai ficar sem a carteira? Nós estamos ao vivo no Facebook. Quem quiser nos acompanhar, por favor, tá? Só sintonizar, Consumidor em Pau TV RS, no Facebook e na página da TVA, nós estamos ao vivo. A segunda pergunta vem da Paula, aqui de Porto Alegre. Ela disse que fez um pedido de crediário numa loja de departamentos. Antes das compras, o marido dela decidiu que eles se mudariam para outra cidade no interior do Estado por conta do trabalho dele. Ela foi à loja e perguntou, o gerente se poderia cancelar o crediário? E ele respondeu que não, que não é possível cancelar o crediário. Não é possível. Como cancelar o crediário? Ela abriu o crediário. Fez um cadastro. Fez um cadastro. Abriu um cadastro e queria um crediário. Cancelo. Aí o gerente que não podia cancelar. Quer dizer, ela vai ter que ficar morando na cidade porque a empresa não quer. Mas que horror. Claro que tem que cancelar a pedido do consumidor. Eu não sou obrigado a ser cadastrado em lugar nenhum. Por isso é que as pessoas evitam determinados fornecedores. Paula, procure o gerente. Converse com o gerente. Olha, não quero mais. Estou me mudando com o meu marido. É brincadeira. O Everton aqui de Porto Alegre está desempregado. Não é o único. Tem muita gente desempregada. E sem condições de pagar a conta de luz. A companhia de energia disse que se ele não pagar, vai cortar o fornecimento de energia para a casa dele. E ele quer saber se ela pode fazer isso. É, infelizmente, Everton, pode cortar sim. Mas procure lá o departamento de atendimento aos consumidores que eles vão te dar prazo. Eles vão negociar. Eles vão parcelar. Mas, conforme a lei, pode cortar sim. Uma das formas de cortar é o inadimplemento. Porque, Everton, você tem que ter... O Machado Filho falou que são diversas, centenas, milhares de pessoas na sua situação. Se permitir pra você, tem que permitir pra todos, pelo princípio da igualdade. Aí todos que estiverem desempregados podem consumir luz. Não precisa pagar. Quebra a companhia. E aí ninguém mais... Nem os que pagam vão ter luz. Então, infelizmente... Mas volto a frisar, Everton, a companhia de energia elétrica, todas elas que operam aqui no Rio Grande do Sul, principalmente a CE, que eu conheço. Ela vai negociar com você. Você não terá o corte da energia, eu tenho certeza. Procure a CE. Olha que interessante a pergunta que nos manda o Juarez, que mora em Tramandaí. Ele foi a um restaurante e pediu um prato lá de azeitonas sem caroço. E o garçom levou a azeitona pra ele. Quando ele mordeu a azeitona, a azeitona era com caroço, ele quebrou um dente. Tem que pagar. Aí ele foi no dentista, mandou consertar, gastou quase mil reais, o gerente do restaurante disse que não. Mas claro, tem que pagar. Ele não tem que reembolsar coisa nenhuma. Mas basta ter prova testemunhal. O laudo do dentista. Olha, Machado, tu pede, eu quero azeitona sem caroço, aí vem tu dá-lhe uma dentada. Só falta ter um pedregulho dentro da... E quebra. Mas o que é isso? Mas é óbvio que o restaurante tem que indenizar. Juarez, fale com o gerente do restaurante. Olha, eu quebrei o dente aqui no seu restaurante. Ou vocês me indenizam esse dente que eu tive que consertar, ou eu vou tomar medidas judiciais, inclusive com dano moral contra vocês. Você tem razão, Juarez. Onde é que já se viu? Não, é que nós não tinha... Avisa, então. Olha, o senhor, quando morder essa azeitona, tem caroço. Tem que cuidar, senhor. O garçom. Eles gostam de botar as culpas no garçom. O garçom é o restaurante, é preposto. Tudo que o garçom fizer, quem responde é o restaurante. O Juarez tem que procurar quem? Procura o gerente. Se não resolver, entra com a medida judicial contra o restaurante. Pois ele tem o laudo do dentista. Ele deve ter a prova. Até o garçom é capaz de ser testemunido. Isso aí ele faz no fórum. Entra no fórum de Tramandaí, procura um advogado. Aliás, conforme a indenização que você pedir, Juarez, entre no Juizado Especial Cível, aquele que nós conhecemos como Juizado de Pequenas Causas. Não precisa nem advogado. Reclame Juarez lá no fórum de Tramandaí contra o restaurante, que eles vão abrir um processo e o restaurante vai ser citado para se defender. E aí você vai fazer a prova perante o juiz. Você vai ver o que o juiz vai decidir. E não vão mais servir a azeitona com caroço? Com caroço, no lugar de sem caroço. É brincadeira. Agora eles vão enfrentar um caroço. É, o caroço vai ser no processo. É verdade. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Tive o prazer de conversar aqui mais uma vez com o professor Cláudio Bonato. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Márcio. Vamos ganhar hoje. Vamos. Quero convidá-los para que amanhã estejam conosco, nesse mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, para que a gente trate de direito de família. Estará aqui a doutora Delma Silveira Ibias. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.